Que tal começar o programa na cozinha? Só que uma cozinha muito especial, a cozinha da Foz do Marinheiro, com o chefe Melkis Bacon. Ele fez um osso buco de angus sensacional. Acompanhem! Oi Malu, tudo bem? É um prazer estar aqui com você no seu programa e hoje a gente vai ter aquela receitinha especial para o nosso inverno. É um osso buco maravilhoso, com polentinha, provolone e agrião. Você não pode perder essa receita que vai estar hoje aqui nesse programa. A gente vai começar aqui a nossa receita, primeiramente, pelo nosso osso buco, porque ele leva um tempinho especial para cozinhar, então a gente precisa deixar ele cozinhando na panela, para a gente não perder tempo com os outros ingredientes e os outros preparos, ok? Eu gosto de preparar o meu osso buco com bastante cebola. Por que bastante cebola? A cebola vai dar um toque adocicado no molho, vai dar aquela encorpada e vai levantar ali na coloração do molho, que vai ficar bem legal. Agora a gente vai pegar essa cebolinha. Eu vou usar hoje uma gordurinha de porco, porque a gente está na fazenda, tem que fazer tudo para o nosso lado, né? Com uma gordurinha aqui de porco, do nosso torresmo dos sábados, a gente vai puxar essa cebola, deixar ela bem douradinha, a gente vai colocar o alho também, para dar um sabor e um perfume bem legal no nosso osso buco. Eu preparei aqui um salsão, tá? Toda do salsão, vamos cortar ele também em lâminas bem fininhas. Vamos colocar agora raminhos de sálvia e o nosso amigo tomilho. O salzinho fino pode colocar à vontade, não tem problema, faz aquela camadinha de sal, que na hora a gente for selar e juntar com o molho, esse sal vai se separar da carne e vai complementar a nossa mistura e o nosso sabor. Aqui vamos fazer uma crostinha de um lado de pimenta, das duas pimentas, tá? Essa pimenta não vai deixar a nossa carne ardida, tá gente? Pimenta do reino não dá ardência, ela dá aroma. Agora, parte importante, tá vendo? Aquele douradão bem bonito das ervas com a cebolinha. Vamos colocar um vinhozinho tinto, para dar aquela esfumada na carne e dar aquela flambadinha de leve. Sempre quando for utilizar um vinho para carne, a gente sempre tenta utilizar um vinho um pouco mais seco, encorpado, para poder ajudar no sabor da carne. Nunca utilizem vinhos doces. Agora a estrela do nosso prato vai vir para o fogo, ó. Uma bainha de porco de novo, tá? O sal bem quente, para a gente poder colocar, ó, e sempre do lado da crostinha de pimenta primeiro. Deixar ela bem douradinha, não vou mexer, vou deixar ela dourar bem, depois vou virar e deixar ela dourar de novo. Porque se eu começar a mexer muito aqui, esfria a panela, vai começar a soltar água e não vai deixar o ponto que a gente precisa. Ó, vou colocar o nosso alhozinho aqui e vou, ó, virar a nossa carninha bem dourada, vai dar o sabor especial. Agora que a gente vai virar essa carne, esperar ela selar, a gente vai vir com aquele fundo que a gente fez do molho e colocar aqui para a gente começar a cozinhar nossos bufos. Lembra aqui do nosso molhinho? Vamos colocar agora uma aguinha para limpar esse fundo da panela. A gente virar tudo isso daqui lá no nosso subuco, que já está bem douradinho dos dois lados. Pessoal, agora vamos abaixar esse fogo, deixar nossos bufos dormirem aqui um pouquinho, para ele poder ficar bem macio e gostoso. Agora a gente vai para a nossa polentinha. Vamos fazer ela com alho bem amassadinho, picadinho, cebolinha e mais nada, tá? A gente vai usar um fubá diferente, para quem é do nordeste, da terrinha, é o cuscuz, é o fubá um pouquinho mais grossinho. Ele vai dar uma textura diferente na nossa polenta, vai ficar com um sabor muito legal. Picamos o nosso alhinho, vamos reservar ele aqui. Agora vamos para a cebola, bem pequenininha também. Vamos botar a nossa cebolinha e vamos colocar o nosso alho. Vou colocar para cozinhar um pouquinho de salsão, umas folhinhas de louro para dar uma aromatizada nela. Vou colocar agora aqui a nossa água para cozinhar e soltar um aroma bem gostoso na nossa polenta. Agora um segredinho especial, vou deixar ali o foguinho bem baixo, cozinhar uns 3, 4 minutinhos daquelas ervas, é o necessário para elas. Pois a água fria, dissolvia a polenta igual a vovô faz. Só que o segredinho agora do chefe, a gente vai colocar um pouquinho do nosso caldo aqui e misturar. Isso chama na cozinha liazon, que a gente está misturando, para poder dar uma temperagem no amido que está presente aqui no fubá, para que ele não empelote. O segredinho, a água quente. A gente vai equilibrar a temperatura aqui do nosso fubázinho, para que hora que ele cair na panela, não empelotar. Misturou bem, vai cair aqui, sempre aos poucos, para a gente não fazer aquela polenta bem grossona. Olha só, vamos deixar cozinhar aqui para poder dar o pontinho que a gente quer. Galera, nossa polentinha e nosso sububuco está pronto. Delicioso, vou montar um pratinho aqui para vocês verem. Vamos provar que ficou sensacional. Se liga só. Olha só, para guarnecer ele eu coloquei no final umas cenourinhas pequenininhas, cenoura baby. Coloquei umas pétalas de cebola roxa, para dar um brilho no prato, dar aquela cor, dar aquela vida. Galera, essas delícias aqui você encontra só, mas é só aqui no Foz do Marinheiro. Nosso Eco Resort, temos muitas novidades. Isso aqui está sensacional, olha a cara disso aqui. Olha o brilho desse molho, não foi porque eu fiz não, né? Mas ficou incrível, eu estou fã do meu próprio prato. Vamos experimentar agora? Olha só essa carne. Olha só essa carne. Malu, vamos encerrar por aqui porque eu preciso comer agora. Está fantástico. Vou te mandar um para você também, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.